E o hiper saudão tá bombando aí em Jabuticabau, a galera tá realmente aproveitando pra fazer bom negócio, final de ano, quer trocar de carro, vai financiar a conta com o BV e na Lucar Veículos tem pra você o seu carro seminovo, com a primeira parcela pro ano que vem, 120 dias de carência, tá molezinho hein? E pra começar muito bem, dá uma olhada na primeira oferta, esse aí especialmente pro hiper saudão, é um Honda Civic, olha que bonitão, um EX 2.0, ele é um Flex, CVT o câmbio dele, completasso, ar-condicionado digital Dual Zone, câmera de ré, bancos em couro, câmbio automático e tá faltando o que? Quilometragem, 46 mil quilômetros, preço 86,500, agora vem fechar bom negócio hein? Agora um HR-V, outro Honda pra você, é um EX 1.8 Flex, câmbio CVT, 72,900, já vão mandar o preço que tá muito bom, é um 2016, completasso, inclusive automático, manda agora pra gente na tela, S10, uma LTZ CD, uma 2.5, essa é Flex, tá 4x4, completasso, top de linha, com banco de couro, MyLink, show o carro, esperando por você com preço imperdível. Faz o seguinte, manda agora um WhatsApp pra não perder, mais uma S10 que eu quero te mostrar, essa LTZ, uma CDTI 4x4 automática, 91,900, tá bom? É uma 2013 completassa, deixa eu te mostrar mais uma super oferta pra você, uma Ranger, uma Ranger XLT 2.5 Flex, uma 2014 completa, ela sai por 74,900 e tem ainda financiamento com BV com facilidades pra você, manda agora o WhatsApp e não perca, Lucar, já vou te acabar o direto pra você.